Quero filmar bem a sua cara pra mais tarde você, lá no Globo News em Pauta, dizer que é um absurdo as pessoas estarem na praia, né? Vai falar o que? Eu estou te respeitando, eu estou te respeitando Ah, não é? Ah, a população toda é A população inteira, não pode trabalhar, não pode fazer nada, que você faz escândalo lá no seu Globo News em Pauta, né? Seu lacrador, seu lacrador de merda Globo lixo, hipócrita, você é um hipócrita, rapá Você é tua emissora, seu lixo, Globo lixo Depois de contratar versão, quer dizer, você não é grupo de risco Pra trabalhar ninguém pode, tem que fazer isolamento social Agora você está na praia todo dia, né? Seu merda, seu lixo Beijos, abraços de longe, mas estamos aqui, juntos e reunidos Se cuide, lave as mãos, fique em casa, vai passar, tá bom? Vai passar, mas até lá, obedeça